Pessoal, mais uma dica aqui para aumentar um pouco a produtividade de vocês nos trabalhos do dia a dia, que é o uso de escadas no Advance Steel. Então, lá na aba de modelagem estendida, a gente tem aqui essa parte de elementos estruturais. Então, uma aba especial para o lançamento de objetos especiais. E aí, olha só que legal. Vocês podem efetuar de uma maneira muito simples o lançamento de escadas. Então, temos vários tipos de escada. A gente já tem aqui escada espiral. Temos aqui escada de marineira. A gente tem a parte dos corrimões para trabalhar e escada reta e uma escada aqui pliçada, tá bom? Olha, eu vou lançar aqui essa escada reta, tá bom? Vocês percebam que na tela eu já deixei definido aqui tanto a base, o comprimento aqui da base, quanto a altura da nossa escada, tá? Ótimo. Pois bem, como que nós efetuamos o lançamento? Eu clico aqui no comando. O que ele pede para mim? Ele pede se eu quero definir minha escada por ponto inicial e final, por comprimento e ângulo, por altura e ângulo. Como eu já defini os dois pontos que eu quero aqui, eu vou teclar zero e dar enter. Eu defino o primeiro ponto, defino o segundo ponto e aí ele pergunta para mim se isso aqui é o ponto da esquerda da escada, o ponto do meio ou o ponto da direita. Como nesse meu caso é o ponto do meio, eu vou colocar um e dar enter. Vocês vejam que de forma automática ele vai pensar um pouquinho, mas ele já coloca aqui para nós essa escada, tá? Então, vou colocar aqui numa visualização um pouco melhor, visualização sombreada. E olha só que legal. Vocês vão ter aqui habilitada para configurar uma escada nas mais diversas possibilidades, tá? Vocês olham só que legal. Tem muita coisa nessa macro, eu não vou passar por tudo, mas olha só que interessante para você que ainda não conhece o programa ou que quer um programa de modelagem para as suas obras metálicas, tá? A parte de degrau, vocês conseguem aqui definir 24 tipos de degrau, pelo menos. Sendo que vocês podem até mesmo colocar degraus de usuário, tá? Então, vocês podem criar o degrau especial de vocês e colocar aqui. Mas ele já apresenta uma gama bem ampla e que permite usar os perfis, tá? Que você tenha cadastrado na sua database. Então, por exemplo, todos os degraus aqui, ó. Vários tipos diferentes de degrau, vocês podem ter. Alguns já pré-configurados. Por exemplo, vou colocar aqui o degrau número 16. Ele permite que eu use perfis do tipo U, tá? Que são perfis do tipo U que eu já posso ter cadastrado na minha database. Então, é um programa que fica bem versátil. Vocês podem configurar aqui também, olha só que legal. Patamar na parte superior, tá? Já vem aqui com a chapinha. E não somente, olha só que evolução. Posso vir aqui também na mesma abinha e já posso, por exemplo, definir aqui um corrimão. Defino as ligas de suporte. Defino ponto inicial e o ponto final desse meu corrimão. Não quero nenhum ponto de referência adicional. Dou Enter. Olha só. Ele já cria aqui para nós, então, esse guarda-corpo, tá bem? Então, esse aqui é o software ideal para quem quer trabalhar com estrutura metálica e ter produtividade no dia a dia, tá bem? Espero que tenham gostado da dica e até mais.